Está acabando o prazo para o pagamento do IPVA em cota única com desconto de 15% para quem pretende parcelar o imposto. Também precisa ficar atento aos prazos. E olha só, hoje apareceu mais uma novidade, o golpe que estão tentando aplicar clonando o site da Secretaria de Fazenda. O pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, conhecido popularmente como IPVA, em cota única, dá ao contribuinte a vantagem de 15% de desconto. Mas o prazo para aproveitar o benefício está acabando. Quem pretende aproveitar o benefício deve efetuar o pagamento até a próxima quarta-feira, dia 31 de janeiro. Já quem pretende fazer o parcelamento também deve pagar na mesma data a primeira parcela. Porém, não tem direito ao desconto. Outra possibilidade é pagar a cota única até o dia 29 de fevereiro. Nesta modalidade, o desconto garantido pelo Estado é de 10%. Aqueles que optaram em fazer o pagamento parcelado devem efetuar o pagamento da primeira cota até o dia 31 também. O prazo se encerra em 28 de fevereiro. Então, a primeira cota em janeiro, segunda cota em 28 de fevereiro e a terceira cota em 28 de março. Então, até o dia 28 de março, todos aqueles que não quiserem pagar juros e multas devem ter finalizado o pagamento do IPVA. De acordo com a diretoria da Unidade de Administração Tributária da Secretaria de Fazenda, o Estado pretende arrecadar R$ 450 milhões com a campanha. Até agora, já foram arrecadados cerca de R$ 120 milhões, mas a expectativa é que os números cheguem a R$ 200 milhões até o dia 31. Já nesta terça-feira, a Secretaria Estadual de Fazenda emitiu uma alerta aos contribuintes sobre o envio de falsos links que direcionam os pagamentos dos tributos para as contas de golpistas. Além disso, o órgão informou que não entra em contato por meio de aplicativos de mensagens para cobrança de impostos e nem divulga números de PIX. Não entrar em links suspeitos e não usar a ferramenta do Google para procurar o link de pagamento. Houve relatos de fraudes e é preciso que todos estejam atentos a usarem o documento oficial para o pagamento dos tributos. Para fazer o pagamento do IPVA, o contribuinte deve acessar o documento de arrecadação pela internet disponível no site da Cefaz, webaz.cefaz.pi.gov.br barra darweb e, em seguida, inserir os dados solicitados. E, em seguida, inserir os dados solicitados.